Qual o principal diferencial que uma gravadora deve ter? Cara, acho que tem que ter um carinho na curadoria e acreditar realmente em novos talentos, porque a Totoiove veio do nada, pegando o exemplo da minha marca, veio do nada. Eu sempre priorizei pessoas que tinham realmente um talento oculto, que não tinham tanta visibilidade, dei oportunidade para essa galera e continuo dando. Então acho que não focar simplesmente em nomes grandes, tem que ter um carinho especial pela curadoria e para novos talentos. Você tem que realmente procurar uma galera muito boa que tem oculta por aí. Acho que esse é o principal.